E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? Band! E aí pessoal, hoje é sexta-feira, hein? Bora para a localização do Shur? A gente dos noves? Dos dezes? Bora lá! Oi, é sexta-feira? Bota pra atorar! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Vamos lá! Abriu o navegador. ZM. Angra sinuosa. Bora! Opa, bora lá! Olha essa rococa, parceiro! Rô, churro, agente dos noves. Fala, parceiro. Somos similares, é sexta-feira. É verdade. Beleza. Vamos ver o que ele tem pra nós aqui no Shur? Talvez seja por isso que os noves me mandaram. É verdade. Opa, essa arma aqui eu já tenho, hein? Telesto eu já tenho. Os Bombardeio. Caçador. Chega pra lá, MK44. Titã. Astúcias do Inverno. Manopla. Não tem dono? Vamos pegar ela. Não? Beleza. Vamos ver o que mais aqui. Não, engrama exótico. Vamos ver o que a gente vai ganhar no engrama exótico. É seu. E beleza! Aspecto ofítico e o núcleo de aprimoramento. Vamos pegar aqui, é importante aqui também. Tem que pegar um engrama exótico. A Xenologia, né? Vamos pegar a Xenologia também. Opa! Show, hein? Olha o que tem aqui disponível de armamento. Fuzil Gian 7. Revolver oficial do 7º Serafim. Revolver? Canhão de mão, hein? Eu tenho esse canhão de mão dele, nem mesmo. Mas vamos pegar. Fomivorais. Túmulo distante. Rá-Tim-Bum. A escopeta Rá-Tim-Bum. Ué? Ué? Gancho de tentação. E a última moeda. Bacana, hein? É isso aí, pessoal. Aí está a localização do Shuro. A gente dos 9. É isso aí. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha. Se inscreva no canal. É nóis, Alain. Band. De todo o povo brasileiro. De todo o povo brasileiro.